Um dia fui te visitar Chegando em sua cidade encontrei Uma multidão humilde e querida A cidade de Aparecida Ao entrar na igreja eu senti Uma forte emoção Foi ali que eu percebi A importância da religião Nossa Senhora, minha mãe do céu Proteja esse povo tão fiel Cubra com seu manto as nossas vidas Oh, querida mãe Aparecida Nossa Senhora das montidões Querida em todo o Brasil Oh, mãe querida Dessa nação sofrida Nossa Senhora bem Aparecida Gabi de Brotas Muita gente gosta O dia inteiro emocional A primeira vez nesse lugar Não tive tempo pra reclamar da vida Porque estava com a mamãe querida Os fiéis por toda a cidade Cada um brilho no olhar Os cegos cantando e emocionando E a cidade inteira recebe-se ao nome Era o dia mais feliz da vida Aqui na padroeira aparecida Era o dia mais feliz da vida Aqui na padroeira aparecida A padroeira aparecida Com a mamãe querida E aí